Música Oi, minha amada missionária, hoje eu estou passando por aqui somente para lhe agradecer, para dar glórias ao nosso Senhor Jesus, dizer que Ele é o Santo dos Santos. Acordei imensamente grata a Ele por tudo, grata pela minha vida, grata pela vida da minha filha, grata pela vida do meu esposo, grata pela vida da minha família e grata a Ele por sua vida. Desde que conheci, muita coisa mudou na minha vida. A senhora tem acompanhado de perto o deserto que eu estou passando e tem se dedicado comigo com muito fervor. Tem lutado e intercedido por minha família como se fosse a sua família. Tem me direcionado com palavras e com cada campanha. E foi com toda essa dedicação que a senhora me ensinou que eu tenho que me descobrir e ver quem eu sou e o quão valiosa eu sou aos olhos do Pai. A senhora é um membro da minha família, uma verdadeira irmã, a qual eu posso contar e confidenciar todas as minhas lutas. Como, por exemplo, quando a minha secretária de casa se afastou porque eu estava doente e eu me vi sozinha, desesperada, sem saber como iria fazer para trabalhar. Pois não tinha com quem deixar minha filhinha. E meu marido sequer se preocupou em perguntar o que eu iria fazer, como eu iria fazer para trabalhar. Porque para ele, o mais importante naquele momento, ele está vivendo a vida dele da forma que ele achava que era correto. E o correto para ele naquele momento era sair, viajar, jantar, passear com a amante. A amante é essa que ele negava que existia. E dizia que era coisa da minha cabeça, que eu estava doida. Foi assim que ele me chamou quando eu descobri uma reserva de hotel feita para duas pessoas por cinco dias no período do carnaval. E com pedido especial, flores na cama para a amante. E sabe o que ele me disse? Quando eu fui questioná-lo, esse e-mail com a reserva desse hotel foi apenas um teste para saber se você estava vendo o meu e-mail. Parece que tem uma piada, né, missionário? Mas foi exatamente isso que ele me disse quando eu questionei. Me calei após isso, mas guardei a data em minha mente. 17 de fevereiro. Algo me dizia como eu descobri e fui questionar. Ele ia mudar essa data para me fazer passar de louca. Para tentar me confundir. E sabe o que ele fez? Mudou a data. Dia 22 de fevereiro, ele me disse. Terei que viajar para fazer um serviço urgente. De lá, já aproveito para visitar um outro cliente. E viajou e me deixou sozinha com a nossa filha de dois anos e meio doente. A filha que ele dizia ser a razão da vida dele. A filha que ele dizia que era tudo para ele. Quer saber se ele ligou algum dia para saber como estava a filha? Se a filha havia se recuperado? Não, ele me não ligou. A única vez que ele mandou uma mensagem foi para dizer que queria acabar tudo comigo. Que ele queria dar entrada no divórcio. Que ele não me amava mais. Que ele não via motivos de estar ao meu lado. E que ele iria querer os dias dele com a mim e a nossa filha. A filha que ele deixou doente para viajar com a amante. Eu ignorei, pois eu estava em um momento de muita dor. Dor por saber que meu marido estava viajando com a amante. Dor por ver a minha filha queimando em febre. Dor por ser questionada por minha filha. Mamãe, onde está o papai? E eu tenho que dizer para ela. Ô filha, papai está trabalhando. Ele está trabalhando muito. E ela me dizia, mamãe, mas eu queria o papai aqui. Aqui doía na minha alma. Doía olhar para a minha filha. E saber que assim como eu, ela foi trocada por um amante. Eu segurava as lágrimas para não chorar na frente dela. Para que ela não desse que eu estava sofrendo. Então, eu tinha que passar para ela uma força. Uma força que eu tinha que tirar de dentro de mim. Era muito doloroso tudo aqui que eu estava vivendo. Minha sogra, já sabendo de tudo. Porque eu havia contado tudo para ela. Me ligava todos os dias para saber como eu estava. Para me dar forças. Para saber como a nossa filha estava. Como a netinha dela estava. Porque ela sabia que a netinha dela estava doente. Ela foi aos prantos um dia. E desligou o telefone. Quando em uma dessas chamadas, a minha filha chorando. Disse a ela que estava com saudades do pai. Mas que ele estava trabalhando muito. Então, que ela tinha pena do pai dela. Triste, né? E adivinha quem chegou cinco dias depois. Aqui em casa. Todo queimadinho de praia. Isso mesmo. Meu marido. Ele sabe porque ele estava queimando daquele jeito. O sol do local onde ele estava trabalhando. Estava muito quente. Segundo ele. Após esse episódio, surgiram muitos outros. Como chegar em casa de repente. Em uma máquina. Quebrar e ter que urgentemente consertar. Sempre à noite. Sempre à noite. Ou... Ah, porque fulano de tal me chamou para jantar. E eu não vou poder levar vocês. Porque como nossa filha dorme muito cedo. Ela vai ficar agoniadinha no jantar. Um detalhe. Essas saídas duravam sempre duas. Até três horas da manhã. Ou até mais. Outro episódio. Vou vender o nosso carro. Porque eu não estou tendo condições de pagar. E já vou deixar ele na revendedora. Ele pega o carro. Lava o carro. Encheu o tanque. E entregar o rapaz que supostamente venderia o carro. Tudo isso num domingo. Nada é aberto em minha cidade. No domingo. E o carro passar uma semana fora. O carro estava com a amante. Porque o carro dela estava em manutenção. E eu descobri tudo. Mas não questionei em momento algum. E me calei em todos esses momentos. Vamos a mais um episódio. Ele aparecer com um carro em casa. Um carro estranho. E eu perguntar de quem era aquele carro. E ele dizer para mim. Ah, estou pensando em comprar esse aí para você. Vender o outro porque está muito caro. Muito caro. E esse aí é bem mais em conta. Mas como nós mulheres somos tão eficientes quanto o FBI. Arrotei a placa do carro. Liquei para um amigo policial. E disse. Me diga em nome de quem está esse carro. Por favor. E de prontidão ele me dizia. Está no nome de Fulana de tal quem? A amante do meu marido. Isso mesmo. O carro dela estava na garagem da minha casa. E meu marido dizendo que era aquele carro que ele estava pensando em comprar para mim. Falando tudo isso com um deboche. Fora tudo isso. Uma benção que trabalha junto comigo. Descobriu o caso extra conjugal do meu marido. E fez o favor de espalhar em todo o meu setor. É muita humilhação para uma pessoa só. Era o que eu pensava todo instante. A todas as noites que eu ia dormir. Com lágrimas nos olhos. E um momento de desespero. Chorando muito. E clamando a Deus por socorro. E eu mandei uma mensagem. E no mesmo momento eu fui socorrida. E a acolhida. Por suas palavras tranquilas. E tão abençoada. E como a gente sabe que Deus escreve certo. Por linhas tortas. Só mais para frente. Eu fui entender. Que eu precisava passar por tudo isso. Em minha vida. A senhora todo o tempo me pedia para fazer um giro de 360 graus. Eu fiz esse giro por diversas vezes. Nesse período de deserto. Mas não encontrava onde estava o erro. E me perguntava o tempo todo. O que eu fiz de errado. Onde eu errei. O que eu preciso corrigir. E sei por diversas vezes até. Que foi o cuidado demais que eu tive com meu marido. E ele se achou no direito de fazer o que quisesse comigo. De ele pensar. Vou sair de casa. Vou passear. Vou curtir. Não vou para a praia com outra mulher. E volto para casa depois. E nada vai acontecer. Pensei. E me martinizei por muitas vezes. Procurando entender o erro. Até pensar em todas as vezes que ele ficou doente. Gritado. Muitas das vezes. Mas gripe para um homem. É como se fossem os últimos minutos de vida. Bom. Pelo menos é assim que o meu marido acha. Acha que está morrendo. E eu cuidava de tudo. Cuidava dele como é um amor. Ele lavava chazinho na cama. Para ele ficar normal. Fazer massagem nos pés. Quando ele dizia que até os pés dele dormiam. Tratava ele muito bem. Como sempre fiz. E ainda assim. O que importava para ele. Era estar na rua. Eu não achava justo. Ele está fazendo tudo aquilo comigo. Porque eu parei de viver a minha vida. Para viver a vida do meu marido. E a vida da minha filha. Foi assim que eu fiz. Nesse giro. Eu procurei insistentemente. Onde estava o erro. Mas eu não conseguia enxergar onde era. Onde estava. O que estava de errado. Ontem. Quando eu fui dormir. Após a oração em concordo. Não se dá meia noite no seu canal. Uma promessa. Fiquei pensando. Mais uma vez. Nesse giro de 360 graus. Pensei. 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 Repensei. Até que adormeci. Hoje. A menina que trabalha comigo. Não vem. Porque ela tinha alguns exames para fazer. E mais uma vez. Eu iria fazer a mesma correria. Que eu fiz no período. Do que ela estava afastada. Organizar a casa. Fazer almoço. Brincar com minha filha. Levá-la para a casa da minha mãe. Que fique em outra extremidade da cidade. Deixá-la lá no período da tarde. Ir para o trabalho. Sair do trabalho. Buscar a na casa da minha mãe. E vir para casa. Mas eu acordei diferente. Acordei muito feliz. E com o coração cheio de gratidão. Fiz minha oração matinal. Agradeci a Deus por mim. E fiz também os meus pedidos. Porque eu sempre digo a Deus. Paz em mim. O Senhor sabe que eu sou pedrona. O Senhor conhece bem a sua filhinha aqui. Eu agradeço. Sempre sou muito grata. Mas o Senhor sabe que eu estou no deserto. E que eu tenho os meus pedidos. E quem não tem, né missionária? Quem não tem pedidos para fazer é o Pazinho. Após orar. Me levantei. E fui para os afazeres. Coloquei os meus louvores. Porque eu gosto de fazer as minhas coisas. Ouvir os meus louvores. Me louvando junto. E a todo instante a Senhora vinha em minha mente. E o meu coração sempre se aquecia. Porque eu lembrava da Senhora com aquela voz doce. E calma. Uma voz agradável. Que sempre diz palavras de conforto e carinho. E enche o coração da gente de paz e esperança. No antes período pensando em suas palavras. Me vem um pensamento muito forte. Como se alguém tivesse soprado em nuvem. Está tudo errado. Você tem que tomar as rédeas da sua vida. Você tem que priorizar a Deus. Você tem que se valorizar. Porque você é um tesouro precioso de Deus. Você tem que tomar as rédeas da sua casa. Então parei. Pensei. E fui novamente fazer o giro de 360 graus. E foi durante esse giro que vi que desde que a menina que me ajuda em casa veio trabalhar comigo para cuidar da casa. Cuidar da minha filha para que eu pudesse trabalhar. Era ela que fazia tudo em casa. Mas quando eu digo tudo era tudo isso. Eu apenas cuidava da minha filha no turno matutino que é o turno em que eu estou em casa. Eu me dedicava. Eu me dedico 100% a minha filha nesse turno. Porque ela é minha preciosidade. Foi aí que eu percebi que realmente está errado. A casa é minha. E quem tem que decidir o que é para ser feito e como é para ser feito em minha casa sou eu. Porque eu sempre amei cuidar da minha casa, das minhas coisas. Sempre fiz tudo com muito amor e carinho. Gosto disso. Gosto de sentir prazer de olhar e dizer eu fiz isso. Tá ótimo, tá bom, é satisfatório. Sabe eu ensinar e fazer isso. Eu gosto e eu amo fazer isso. Não que eu vá parar de cuidar da minha filha. Não é isso. Continuarei me dedicando a ela com muito amor e carinho. Como eu sempre fiz. Porque ela é meu bem maior. Meu milagre enviado por Deus para que eu pudesse amar e cuidar aqui na terra. Um dia paro para lhe contar o milagre da vida que é a minha filha. Bom, mas voltando ao assunto. Eu percebi que eu posso fazer o café da manhã e servir uma mesa como eu fazia antes. Amo arrumar uma mesa no dia de café da manhã. Amo arrumar uma mesa para um café. E eu não faço isso há quase três anos. Eu percebi que eu posso escolher o cardápio do dia. E melhor ainda, eu posso fazer esse cardápio. E sabe por que eu percebi isso? Porque a senhora esteve a manhã inteira em meus pensamentos. Me fazendo refazer o giro de 360 graus. E porque Deus, em sua infinita bondade, usou a minha filha de dois anos e dez meses para me dizer duas coisas que me fizeram acordar. Que me deram estalo na mim. A primeira coisa foi, mamãe, eu amo muito quando você está cozinhando. Porque assim eu posso lhe ajudar e ficar pertinho da senhora. Eu posso cuidar da comidinha junto com a senhora. E isso me deixa muito feliz, mamãe. A segunda coisa foi, eu amo a sua comida. Esse frango que a senhora faz é o frango mais gostoso e maravilhoso do mundo. Neste momento, o missionário me veio pensar a mim. Se minha filha com essa idade está me dizendo isso, é porque estou em falta com ela. E em falta com meu marido neste quesito. E pensei, meu marido deve sentir falta de uma mesa de café da manhã. Um almoço feito por mim. Já que antes da minha filha nascer, era eu quem cozinhava para ir. Era eu quem servia o café da manhã. Eu não sou nenhuma masterchef inicial, não é isso. Mas tudo o que você faz com amor e dedicação, quando você faz com prazer, fica bom. Fica agradável ao paladar, ao ofar. Aí alguém pode perguntar. Mas você vai se tornar escrava da casa? Não. Não é isso. Eu entendi que eu posso e devo tirar um tempo para cada coisa em minha vida. Não tem para cuidar de mim. Não tem para me dedicar a minha filha, cuidar dela. Não tem para me dedicar ao meu marido, cuidar dela. A minha casa, ao meu trabalho. Eu posso dividir o meu tempo para tudo. Então, eu comecei a pôr em prática tudo isso. Primeira coisa, vou cuidar de mim. Marquei salão para fazer as unhas, o cabelo. Vou me maquiar porque eu sempre gostei de me maquiar. E havia deixado isso de lado. Vou comer melhor que nesse período de deserto emagrecimento. Já não era muito gordinha. E ainda perdi 10 quilos. Ficou visível o meu emagrecimento. As roupas já não me servem mais, pois estão todas folgadas. E eu preciso estar bem comigo, com o meu corpo, com a minha vida. Coloquei tudo em prática. No decorrer do dia, fui ao salão. Fiz tudo o que eu tinha prometido a mim mesma que eu iria fazer. E sabe o que eu senti? Eu me senti muito bem. Voltei a me sentir linda. Principalmente, eu voltei a me amar. Eu posso sim estar no deserto. Mas sei que eu vou sair do deserto muito mais forte do que eu entrei. Muito mais firme. E muito mais, muito mais linda do que quando eu entrei. Tendo muita certeza de que tudo isso é um processo de restauração em minha vida. E crendo que Deus é o Deus de milagre. Que o Deus que eu sigo é um Deus que não abandona o seu filho. E que ele faz a obra completa. Uma obra com perfeição. E que ele também vai restaurar o meu marido e o nosso casamento. E que a nossa família servirá a Deus para todo o sempre. Porque a família é um projeto criado por Deus. Um projeto perfeito. Assim como tudo que Deus faz. Que nada e ninguém pode destruir esse projeto. Eu vou sair desse deserto grata a Deus. Por cada detalhe, cada lágrima, cada vírgula escrita por ele. Por ele nesse deserto em minha vida. Porque hoje eu sei que em todos os momentos difíceis. Em que eu não conseguia andar. Deus me pegou no colo e me disse. Eu te levo em meus braços minha filha. É minha missionária. Minha amiga. Minha irmã. Posso me chamar assim de minha irmã. Muito obrigado por estar segurando a minha mão. Por não me deixar cair. E me fazer perceber tudo isso que eu tenho passado. E tudo isso é porque Deus tem um lindo propósito em minha vida. E que eu vou testemunhar o grande milagre que Deus vai fazer em minha vida. Porque eu aprendi a amar ainda mais esse projeto perfeito que Deus criou a família. Sabe quem me ensinou a amar? A senhora. E que nada tem a capacidade de acabar com o que Deus criou. E que Satanás só põe a mão até onde Deus permitir. Porque ele é limitado por Deus. E que quando eu estiver pronto. Que meu marido estiver pronto. Deus irá pôr o fim nas investidas de Satanás contra as nossas vidas. Contra a minha família. A transformação e a restauração já começaram a acontecer. Porque a senhora me ensinou que de Gênes Apocalipse, Deus nunca perdeu uma batalha. E que não será a minha que lhe irá perder. A prova que Deus já iniciou um processo lindo de restauração. É que em uma de suas campanhas, a senhora me disse. Nós temos que orar pela mão. É isso mesmo, a gente tem que orar por ela. Eu achei estranho orar pela mão. Mas falei por fazer. Porque eu tenho fé no Deus que eu sinto. E orei por ela. Seria uma campanha de sete dias. E no quinto dia, Deus já me deu a resposta. Afastando a amante do meu marido. Um homem que havia pedido o divórcio. Que disse que ia dar entrada no divórcio. Simplesmente abandonou a mão. Foi ele? Não. Não. Foi Deus. Foi Deus quem tirou a amante da vida dele. Porque com minha fé e com meus joelhos dobrados. Deus ouviu as minhas e fez o milagre acontecer. Obrigado por me fazer entender que estar no deserto não é o fim de uma vida. Mas sim o começo de uma vida perfeita ao lado do nosso Criador. Daquele que nos ama incondicionalmente. E que Ele está à frente de cada detalhe da nossa vida. E que com Ele não existe nada que possa nos derrubar. A palavra de hoje é gratidão. Obrigada. 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 Obrigada.